Olá! Seja bem-vindo ao podcast AFIA Endocrino Papers, a que lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Ícaro Sampaio. Eu sou o Luciano Albuquerque. Eu sou o Eric Trovão. E o tema hoje é Novo Consenso sobre Vitamina D, a primeira parte sobre a avaliação do status da vitamina D. Pessoal, nós tivemos em 2022 ainda, em setembro de 2022, uma conferência que discutiu aspectos atuais relacionados à vitamina D. E essa conferência deu origem a um consenso publicado recentemente, que traz algumas recomendações sobre a avaliação do status, sobre também suplementação da vitamina D. É um consenso longo, que traz também uma ampla revisão a respeito da fisiopatologia, uma revisão que, inclusive, o Eric adorou. Adorou, né? Gostei. Deu aí, tudo bem. E aí, por ser realmente um documento muito extenso, nós decidimos dividi-lo em duas partes. Uma primeira parte para discutir essa questão relacionada à avaliação do status, grupos de risco, que será este podcast. E uma segunda parte, que será um segundo podcast, discutindo a suplementação da vitamina D. Ô, Ícaro, eu acho que é importante até dizer para o pessoal, quem foi por curiosidade de querer ler, que era o que a gente estava até conversando agora há pouco. Ele não é um bom consenso, porque ele não faz aquelas recomendações objetivas, clássicas, que a gente espera de um consenso, de um guideline. Ele é um ótimo artigo de revisão. Então, ele vai, assim, passando por vários pontos da vitamina D, da sua fisiologia, da avaliação do seu status, do tratamento. Mas ele fica muito em cima do muro em muitas coisas. Então, não dá aquela objetividade, né? A gente tem que sair meio que interpretando o que ele está querendo dizer. Então, não esperem que eu for ler aquele monte de recomendação. Recomendação 1, 2, 3, 4, você vai lendo aquele resumo de recomendações. Não tem. É, quando eles trazem essa denominação, relatório de consenso, geralmente vem algo nessa linha, né? A gente sente falta daquela recomendação formal. Mas ali você vê que, assim, como acabam sendo autores de diferentes países, diferentes posições, então, para você chegar no consenso, vai entrar muito naquela história de votação, né? Junto o pessoal, e aí? Não tem consenso. O que der 51% vai como consenso. Então, o que ganhar ali na votação, geralmente vai. E eu não vi nenhuma metodologia de sim, não. Não foi nem naquele esquema de sim, não. Não é naquele esquema, não é naquele esquema de guideline, que vê grau de recomendação. Não é. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Bem, um dos principais pontos, né, pelos quais esse documento tem relevância, é realmente a abordagem que ele traz sobre a fisiologia da vitamina D, inclusive trazendo dados novos, né, Eric? Sim. Vamos fazer um resumão, assim. O pessoal que está acompanhando a gente, até quem não é endocrinologista, o que é que todo médico tem que saber sobre fisiologia da vitamina D, até para entender os demais pontos dessa discussão, por exemplo, sobre avaliação diagnóstica e também o podcast seguinte sobre suplementação de vitamina D. Então, a gente sabe que temos duas fontes principais de vitamina D, a produção cutânea na pele, que a diretriz até coloca que 80% da nossa vitamina D vem da pele. A gente sabe que alguns dados colocam 90%, mas, enfim, fica entre 80% e 90%. E a outra fonte é alimentar, que seria a menos importante, entre aspas, né, porque a maior parte realmente vem da pele. Da pele, obviamente, o que a gente produz é o colecalciferol, que é a clássica vitamina D3. Da alimentação, se a gente ingere produtos vegetais, de origem vegetal, vai vir o ergocalciferol, que é a vitamina D2. Se a gente ingere produtos animais, vem o colecalciferol também, a vitamina D3, a mesma que a gente produz. E aí, a gente vai ter, é ali, seja vindo da absorção intestinal, seja vindo da pele, vitamina D3, né, e um pouco de vitamina D2. E aí, pra onde é que elas vão? Elas precisam ser ativadas pra exercer sua ação. E há dois passos de ativação. O primeiro passo no fígado, o segundo passo nos rins. No fígado, né, eles vão ali sofrer a ação, e aí, classicamente, a gente fala, ah, vão sofrer a ação da 25-Hidroxilase, e aí vai formar 25-Hidroxivitamina D, certo? Só que, o Consenso, ele fala muito disso, que não existe uma enzima só, 25-Hidroxilase. Existe mais de uma enzima com atividade de 25-Hidroxilase. Tanto que, se você tiver uma mutação inativadora em uma delas, você não necessariamente faz deficiência de vitamina D, porque alguma outra pode compensar. Então, é um grupo de enzimas que recebe o nome de 25-Hidroxilase. E aí, ele cita também que há muito polimorfismo, muita diferença de pessoas para pessoas, assim, que pode ser tanto uma determinação genética, como algo adquirido, que acontece, por exemplo, em pacientes com obesidade, né, e que você diminui essa hidroxilação hepática. Então, algumas pessoas hidroxilam mais, outras pessoas hidroxilam menos, o que pode explicar, em parte, a heterogeneidade, quando a gente tá repondo vitamina D, que a gente vê que algumas pessoas respondem melhor do que outras, certo? Bem, e aí, mais hidroxilô, nós vamos ter a 25-Hidroxivitamina D. Essa 25-Hidroxivitamina D, por sua vez, vai para o rim, e lá vai exercer a influência da 1-Alpha-Hidroxilase. Essa realmente é uma enzima só, só existe ela, tá? E lá vai formar 1-25-D-Hidroxivitamina D, que é o calcitriol, que é a formativa, né, a principal função, a gente sabe, é ir para o intestino, aumentar a absorção de cálcio intestinal, aumentar também a absorção de cálcio, promover a mineralização óssea, né, mas a gente sabe que tem receptor para vitamina D em tudo quanto é tecido, e daí vem aqui todas aquelas hipóteses de que talvez a vitamina D tenha efeitos eixoesquelétricos, ou seja, o foco não seja só o esqueleto, então ela vai ter receptor no sistema imune, no sistema cardiovascular, no pâncreas, né, tem vários, vários tecidos, a gente vai ter receptor de vitamina D. Importante dizer que a transformação de 25 em 1-25, ele ocorre em vários desses tecidos de forma parácrina, né, então esse calcitriol que é sintetizado no rim, ele tem uma função endócrina, ele vai ser sintetizado no rim e vai agir no tecido distante, principalmente o intestino. E essa transformação renal, ela depende de controle hormonal, né, o PTH, ele vai estimular, já o FGF-23 vai inibir, o próprio calcitriol sintetizado faz feedback negativo sobre a enzima que o produziu. Já o que é transformado nessas células extra-renais, certo, dos tecidos periféricos, não depende desse controle hormonal. Então a 25-Hidrox chega, se transforma em 1-25 sem nenhum, haver nenhum tipo de controle, de estimulação e inibição. Então o que depende é da presença do substrato pra ter a formação do calcitriol e ter a ação local, a ação parácrina dessa vitamina D, né, então a gente tem aí essa diferença da ação endócrina e a ação parácrina da vitamina D. Outra coisa que vale a pena a gente comentar é que esses diferentes metabólicos da vitamina D, eles não circulam livremente, né, eles são esteroides, hormônios esteroides, né, então eles são lipossolúveis. Só que essa lipossolubilidade, ela vem diferenciar de metabólito pra metabólito. Então a 25-Hidrox vitamina D vai ter uma solubilidade ali no meio cérebro diferente da 1-25, por exemplo. Mas independente, elas são predominantemente lipossolúveis. E vão precisar de quê? De uma proteína carreadora, que é a proteína ligadora de vitamina D, né, produzida ali pelo fígado e que vai carrear essa vitamina D junto com uma participação da albumina pra os tecidos periféricos. Uma pequena fração, menos de 1%, é a vitamina D livre, certo? Então tem essa diferença. A 25-Hidrox vitamina D tem uma afinidade alta pela proteína, certo? Isso faz com que a sua meia-vida seja mais prolongada de duas a três semanas. Já a 1-25-Hidrox vitamina D tem uma afinidade mais fraca. Isso faz com que a sua meia-vida seja de algumas horas, cerca de oito horas, né? Então tem essa diferença de afinidade e isso vai ser importante quando a gente for falar mais pra frente até sobre a variação laboratorial da vitamina D. Perfeito, Eric. Acho que essa é a base fisiológica pra que a gente possa entender tudo daqui pra frente, né? Médio, né? Porque ainda tem uma partezinha que ficou faltando que é a parte da metabolização de eliminação, né? Inativação dessa vitamina D que aí entra a história da 24-Hidroxilase que eu achei bem destacada no texto, né? Isso, fala bastante. Inclusive vai ter interferência a isso quando a gente for falar de suplementação, né? E de obesidade. E na parte de obesidade também. Então o que é que acontece? A vitamina D, ela vai ser ativada, mas ela precisa ser inativada também. No rim, parte da 25-Hidrox ela vai ser ativada. Outra parte vai ser inativada em 24, 25 de hidroxil vitamina D. E pra isso existe a 24-Hidroxilase. Só que na verdade essa enzima também que inativa a vitamina D ela é heterogênea. Ela tem mais de uma enzima que inativa. A gente tem enzimas, por exemplo, no intestino, a gente tem enzimas no fígado que também participam dessa inativação. Então a gente vai precisar formar a 24, 25 da vitamina D pra inativar. Essa forma inativa não parece nem ser tão inativa assim. Porque existe uma certa ligação com a receptor da vitamina D e ali uma certa atividade pra algumas funções como por exemplo que eles discutem que a 24, 25 parece participar da remodelação do calo ósseo após uma fratura. Então elas são inativas mas não são tão inativas assim. Mas assim, pra exercer os efeitos principais que a gente conhece da vitamina D elas não vão conseguir agir. mas saber que a gente tem esse processo também que essas enzimas elas são heterogêneas. Tem alguns tipos que estão presentes nos rins outras enzimas estão presentes no fígado e no intestino. Mas o principal mesmo é mais ou menos o motivo, né? A história da 1-alfidroxilase ativação principalmente no rim a 25-hidroxilase ativação principalmente no fígado mas saber que tem expressão dessas enzimas em outros tecidos. Vai ter o mesmo efeito. Então vejam, nós temos aí diferentes metabólitos em vários momentos então ergocalciferol colecalciferol 25-hidroxivitamina D 1,25-hidroxivitamina D 24-25-hidroxivitamina D E tem as formas totais ligadas à proteína e as formas livres. E as formas livres, perfeito. E aí chegamos a um momento de definir qual seria então desses o melhor metabólito o melhor biomarcador para que eu possa avaliar no meu paciente o seu grau de suficiência de vitamina D. Então seria melhor por exemplo como eu vejo algumas pessoas fazerem coletar a vitamina D ativa fazer uma avaliação por exemplo do calcitriol será que a avaliação da vitamina D livre por ser a forma biologicamente ativa que vai se ligar aos receptores seria o ideal ou será que é melhor utilizar uma forma total ligada à proteína transportadora? O que a diretriz fala, Eric? Bem, não mudou isso em relação ao que a gente já fala que é para você dosar 25-hidroxivitamina D que é aquela que saiu do fígado e acabou de sair total Mas também se mudasse essa aí Essa não ia ter como ainda Por quê? Porque a gente ainda não tem confiabilidade em ensaios para leitura de outros metabólitos Então faz todo sentido assim do ponto de vista lógico que em algumas situações a gente precisasse dosar vitamina D livre por exemplo situações que possam alterar a proteína ligadora doenças hepáticas por exemplo gestação que a gente tem um aumento dessa proteína a gente nessas situações talvez fosse mais fidedigno a gente dosar livre Mas a gente ainda não tem um ensaio padronizado para isso Na verdade até o ensaio para dosar 25-hidroxivitamina D é problemático porque a gente não tem disponível o melhor ensaio na maioria dos laboratórios A gente tem que dosar 25-hidroxivitamina D Mas mesmo assim a gente tem que ficar com o pé atrás porque o melhor método que seria a cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa e esse consenso cita isso fala novamente que esse seria o melhor método mas a gente não tem ele disponível na maioria dos laboratórios a gente acaba fazendo algum método imunizimático que ilumina a essência Na prática isso nem está escrito lá mas acho que vale a pena a gente falar o que a gente tem que lembrar é se a gente não consegue fazer pelo menor método escolher um laboratório fez por lá à medida que for repor a vitamina D fica redosando no mesmo local para diminuir a possibilidade de você ter muita variação inter-ensaio então assim é para dosar 25-hidroxivitamina D não faz sentido nenhum dosar a forma ativa muito menos esses outros metabólicos que a gente citou a forma livre ou dosar 24-25 que é a forma inativa não tem ainda um protocolo para isso é continuar dosando 25-hidroxivitamina D no laboratório que você conseguir fazer não é o ideal mas é o que tem a única exceção seria se você tivesse um outro objetivo então se eu quero avaliar a suficiência da vitamina D 25-hidroxivitamina D agora por exemplo se eu estou investigando um caso de hipercalcemia e o paciente tem PTH suprimido começo a suspeitar de uma hipercalcemia associada à doença granulomatosa ao linfoma aí sim poderia dosar o caustriol porque nesse caso ele tem relação direta com a fisiopatologia da hipercalcemia mas vejam aquela situação muito especial isso outra situação que você poderia dosar o caustriol também é o diagnóstico diferencial de ractismo de osteomalácea então são situações pouco usuais situações raras não é o dia a dia e eu ainda vejo colegas médicos e só aliciando a 1,25 para avaliar o status da vitamina D fosse uma rotina não é tem uma coisa muito específica perguntei isso de propósito porque eu vejo muito na prática também com essa justificativa de que é a formativa então seria melhor dosar o caustriol a gente tem que entender aquilo que eu tinha falado no início é que a afinidade da 25 hidróxido pela proteína é maior isso faz sua meia-vida ser de semanas já da 1,25 a meia-vida é mais curta então quem é que vai refletir melhor as reservas corporais que é o que eu estou procurando o nome é deficiência de vitamina D quem vai refletir melhor quem tiver maior meia-vida então tem toda uma lógica por trás de a gente fazer a 25 hidróxido e não de fazer a 1,25 e o consenso reforça e sedimenta isso maravilha vamos lá hora de falar então sobre a solicitação desse exame porque a gente não vai indicar a solicitação de vitamina D para todos os pacientes esse consenso ele descreve uma lista de grupos de risco são pessoas que tem um risco aumentado de deficiência de vitamina D e eles trazem nessa lista vários tipos já conhecidos então por exemplo idosos pacientes com osteoporose pacientes com obesidade ele bota a observação de uma obesidade com circunferência abdominal aumentada pacientes que fazem uso de medicamentos que interferem no metabolismo da vitamina D como por exemplo anticonvulsivantes fenobarbital carbamazepina também medicamentos de uso mais frequente como é o caso da espironolactona essa eu confesso que foi surpresa para mim ciproterona espironolactona eles colocaram lá eu realmente não desconhecia isso mas bota os clássicos também antirretroviral glicocorticoide e os anticonvulsivantes como você citou pacientes com doenças crônicas e aí eles trazem novamente a questão de diabetes que até então era um pouco controverso havia uma diretriz da ISBEN citando diabetes como grupo de risco outros guidelines mais antigos não citavam diabetes eles trazem diabetes como sendo grupo de risco assim como pacientes que tem qualquer outra doença crônica doença renal crônica doença hepática crônica doenças reumatológicas como por exemplo lúpus artrite reumatoide e aí chega um certo grupo de risco que vai pegar quase todo mundo então sedentários pessoas que trabalham em ambientes fechados quase todo mundo e aí trabalhadores noturnos porque a Itália não tem sol nenhum eles colocam até motorista de táxi ou se está sempre dentro de está sempre dentro de alguma coisa seja um estabelecimento seja um veículo nunca está tendo ali os raios ultravioletas chegando na pele pacientes que são institucionalizados isso é um fator de risco até meio óbvio e aí eles citam isso bem esses são os grupos de risco vejam que vai ser a maioria da população isso quer dizer que eu vou dosar em todo mundo? ótima pergunta esse é o próximo ponto né então devo solicitar dosagem de vitamina D para todos os pacientes dos grupos de risco? eles dizem que não que você tem que mesmo dentro desses grupos de risco você deve pesar aqueles que vale mais valeria mais a pena ou não ou seja aqueles que mudaria a conduta aqueles que você teria algum objetivo de você dosar porque ao repor iria mudar alguma coisa ou até dentro do grupo de risco quem é que tem mais risco? ele até cita que existem preditores do risco maior deficiência de vitamina D ele cita como os principais preditores sendo pegando a lógica fisiológica aqueles que não tem realmente acesso a raios ultravioleta que está bem limitado em relação a essa exposição ou aqueles que não tem acesso na dieta mesmo principalmente que moram em regiões que não tem alimentos fortificados então é você meio que tentar juntar fatores de risco para tentar decidir ele não vai fazer uma listinha bem bonitinha lhe dizendo lá esse aqui esse aqui esse aqui ele joga toda a informação e diz para você ser racional para você ser sensato porque senão você vai dosar em todo mundo e aí vem um detalhe que eu acho que vale a pena a gente falar porque ele fala muito bem assim e aí a gente vai dosar como rotina na população inteira ou a gente vai dosar só em grupos de risco ele já conclui que você não vai fazer rotineiramento para todo mundo porque não há comprovação pelo contrário o que se mostra que não há custo efetividade disso isso encarece o sistema de saúde parece besteira que é só um exame mas não é e eles citam exemplos eles citam trabalhos sobre isso de que isso encarece sem trazer um ganho um benefício para a população e mesmo nos grupos de risco que ele diz ah tá mas os grupos de risco você teoricamente dosaria mas ele diz mesmo nesses você tem que ter bom senso porque também não tem nesse grupo estudo de custo efetividade para dizer que vai ser custo efetivo dosar em todo mundo esse grupo de risco é basicamente a maioria da população então você não pode sair dosando também em todo mundo como se não houvesse amanhã mas aí eu acho que o consenso peca nisso porque se a gente pegar por exemplo tem aquele posicionamento da Sben com a Febras em que eles colocam lá gestantes com grupo de risco para doença tireoideana eles destacam quais são os grupos de maior risco então de repente a gente sente falta de algo assim porque quando ele coloca no mesmo balaio todo mundo pacientes que trabalham em um ambiente fechado então todo mundo que trabalha em hospital escritório e pacientes com doença óssea pacientes com cirurgia bariátrica eu entendo que são grupos de risco totalmente diferentes isso e ele não faz essa diferenciação ele meio é isso que eu estou dizendo ele joga para você o que com o objetivo de reduzir a solicitação desnecessária isso é ruim porque talvez o especialista possa de repente fazer aqui um score de risco mas o não especialista não ele tem que saber de fato para quem solicitar ou não se ele deixa a descida fica muito vago mas vamos tentar ajudar então resumindo um pouquinho isso a gente teria quatro cenários principais onde a gente iria ter algum benefício aquele paciente que não tem uma produção adequada a gente viu que 80% 90% da vitamina D é produzida na pele então não se expôs paciente institucionalizado muito idoso tem alguma situação pele negra esse aí vai ser o que não produz que não tem acesso alimentar e aí cabe um inquérito alimentar se o paciente consome esses alimentos que tem um aporte maior de vitamina D ou não se mora em uma região onde o alimento é fortificado que também não são muitas opções é, aqui no Brasil infelizmente tem que ser o salmão selvagem de águas profundas é complicado não sei se vai rolar tanto não aí o paciente que tem alguma coisa que não absorva a vitamina D algum fator de risco nesse sentido absortivo alguma coisa que interfira no metabolismo da vitamina D essas drogas e tal aí mesmo dentro desses grupos você tem que ver aonde o tratamento traria algum benefício então uma coisa é você pegar um paciente homem que tem menor risco de ter doença óssea jovem que tem a menor exposição solar por alguma razão nós estamos aqui dentro do estúdio outra coisa é você pegar um paciente idoso institucionalizado frágil que tem risco de queda então assim você vai dosar na pessoa de 30 e poucos anos porque ele trabalha todo dia num escritório né mas assim dosar e rebaixa você repor vai mudar o que? pra quem? pra ele pelo menos não tem dado nenhum dizendo que tem algum benefício eu acho que o fim da conta é esse é comparativo você acabou de fazer com a história da gestante se você encontrar uma doença tireoideana na gestante o tratamento tem um prazo porque é a gestação né e tem uma evidência de um benefício em relação a sua intervenção a vitamina D se o paciente tá sei lá motorista de táxi como a gente usou ele vai deixar de ser motorista de táxi então o fator de risco tá exposto o tempo todo ele vai repor ah veio uma vitamina D um pouco mais baixa eu vou repor o resto da vida dele ali vitamina D assim eu acho assim quando ele lista lá grupos de risco a gente sempre tem que pensar risco pra qual desfecho e aí vai entrar num outro ponto que a gente vai discutir já já que é o que ele vai ter beneficio aumente exatamente que é a relação da vitamina D com desfechos esqueléticos e extraesqueléticos eu acho que assim em resumo a mensagem é vitamina D dosagem de vitamina D não é exame de rotina você não vai pedir pra todo mundo você vai focar em alguns grupos de risco mas mesmo dentro desses grupos de risco são pacientes heterogêneos que você tem que ser razoável na hora de decidir e você vai decidir dosar naqueles para os quais repor vitamina D possa ter algum benefício clínico pra aquele paciente certo então tem que usar o quem não é grupo de risco então paciente 30 anos sofista sofista que faz atividade física ao ar livre não vai ser nada mas até muitos grupos de risco são diferentes só porque é jovem trabalhando no escritório eu vou sair daqui a pouco teremos uma calculadora de risco igual a de Luciano de epidemia engraçado você dizer isso porque quando eu comecei a ler quando ele está falando desse grupo de risco eu fiz será que eles vão propor alguma calculadora de risco estava aparecendo a conversa dele lendo que eles iam propor alguma coisa mas talvez a gente fale até mesmo um dia seria útil pessoal até aqui a gente discutiu pontos importantes desse novo consenso muito comentado sobre vitamina D falta falar ainda sobre o ponto de corte para dizer que há de fato uma deficiência de vitamina D e será que nós temos evidências de benefício de suplementar vitamina D ou evidências correlacionando o grau de suficiência da vitamina D em relação a desfechos esqueléticos e o que mais intriga desfechos extraesqueléticos a gente vai discutir isso até o final desse podcast caso você queira assistir a versão desse podcast completa acesse a plataforma de cursos AFIA Endocrino Papers eu te espero por lá E aí